E aí pessoal que acompanha o nosso canal, tudo bom? Bem, eu tô aqui pra mostrar um vídeo pra vocês sobre vaso sanitário, né? Os vasos químicos que a gente tem nos equipamentos, nos trailers, que a gente utiliza hoje em dia aqui na Polo Trader. Eu vou falar um pouquinho de cada um pra vocês, sobre vantagem e desvantagem, o que que é indicado, né? O que que se mais tá usando hoje no mundo e por quê, tá certo? O vaso sanitário sempre foi uma questão que muitas pessoas têm dúvidas, né? Ah, qual que eu uso? Qual que é o melhor? Qual que é o mais indicado? Existe um pouco na questão do gosto, né? O que que é? Cada um vai gostar? Como é que vai se adaptar? Tudo essa questão. Hoje, claro que o mais indicado são os vasos portáteis, né? Ou os vasos cassete, que eu vou mostrar pra vocês, que é mais prático pra você descarregar ele. Uma coisa que é muito importante é que hoje, no Brasil, você não pode, no mundo inteiro, tá? Você não pode mais parar com um trailer ou um motorhome em um lugar na beira da estrada pra ficar descarregando. Isso é ilegal, isso agride o meio ambiente, tá? Então, não é uma coisa saudável fazer isso. Então, eu vou explicar um pouquinho pra vocês o funcionamento de cada vaso e como é que funciona pro descarte dele no trailer ou no motorhome, tá certo? O primeiro que eu vou falar é o vaso fixo, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o vaso fixo, né? Esse é o modelo fixo, tá? O que que é o modelo fixo? Ele é instalado no trailer, certo? Ele é fixo porque ele não sai. E embaixo dele, embaixo do trailer, vai uma caixa, tá? Onde todo resíduo que você utiliza no vaso, ele vai depois pra essa caixa, tá? Esse tipo de vaso sanitário, o pessoal gosta muito, por quê? Porque o descarte dele é mais prático, né? Quando você for descartar, que a caixa de baixo do trailer estiver cheia, ele é mais prático. Só que tem um porém. Esse descarte, tá? Ele tem que ser feito em local apropriado. Onde é que você vai descartar essa caixa? Você vai descartar num posto de combustível que tem já o local pra ônibus e esses equipamentos, fazer o descarte. Ou em camping, que tem uma infraestrutura, um camping grande, que tem uma boa infraestrutura que você pode descartar o vaso sanitário, tá certo? Importante, né? Que a gente não vai largar em qualquer lugar, tá? Então, por que que ele dá um pouco mais de trabalho? Porque, por exemplo, num posto você vai ter que manobrar seu equipamento, vai ter uma boca de lobo, onde você vai deixar bem certinha a caixa ali embaixo, separa, abre uma válvula e vai cair tudo lá pra baixo, tá? Todos os vasos sanitários, é importante colocar um líquido dentro, um líquido apropriado, tá? Esse líquido, o que que ele vai fazer? Ele vai tirar o odor, ele vai matar as bactérias e vai dissolver tudo que tem lá dentro, tá certo? Então, todo vaso sanitário, ele deve usar um líquido específico pra um vaso sanitário químico, tá? Não pode usar cloro, alguns produtos altamente corrosivos não podem usar. Por quê? Porque eles vão danificar o vaso sanitário. Eles vão danificar as borrachas de vedação e vai estragar o vaso sanitário. Então, não pode. Sempre tem um produto específico que é indicado, apropriado pra esse tipo de equipamento, tá? Esse vaso, ele possui dois modelos de descarga. Tem um modelo que a descarga é aqui atrás, tá? E tem esse modelo aqui que a descarga fica aqui no pedal, certo? Aí você dá a descarga, né? Ele abre a válvula aqui dentro, ó. Tá certo? Esse é o modelo do vaso sanitário fixo. Agora eu vou mostrar pra vocês o modelo do vaso sanitário, o portátil, porta-pota que a gente chama. Esse aqui é o modelo portátil, tá? O próprio nome dele já diz, né? Ele é portátil, ou seja, ele é solto, né? Ele não fica preso, tá? Você pode botar lá no equipamento e deixar ele solto, certo? Bem, o funcionamento dele também vai produto químico, tá? Dentro do vaso, né? Pra fazer o descarte. Ele tem alguns modelos diferentes, descarga elétrica, o manual, né? Mas basicamente é assim. Aqui você vai colocar água potável, tá? Pra dar a descarga. E aqui é onde você vai dar a descarga dele, tá? Ele tem essa bombinha e você dá a descarga. E aqui, a válvula, a abertura, ela é feita aqui na frente. Então você abre, ele abre a válvula, né? Pra fazer o descarte, ele é muito simples, tá? Você faz o quê? Você libera as duas alavancas que tem aqui. As duas travas. E ele desencaixa. Ele desencaixando, tá? Você vai apenas com essa parte de baixo, a parte inferior. Você vai até um vaso sanitário comum, né? Chegando nesse vaso sanitário, o que você vai fazer? Você vai deslocar essa válvula aqui pro lado. Você vai abrir ela, tá? E você vai fazer o descarte num vaso sanitário comum, certo? Por isso que ele é um vaso que ele é bem indicado. Porque ele é prático. Onde você tiver um banheiro, que tiver um vaso sanitário, você pode fazer o descarte. Ou também você pode descartar num lugar apropriado. Também se tiver num posto, naqueles locais, como fixo, também pode ser feito. Mas qualquer vaso sanitário comum, você vai lá, espeja lá dentro e descarta ele, né? A utilização dele depende muito de quantas pessoas vão utilizar, tá? Mas geralmente de três a quatro dias úteis, um casal, ele dá a utilização bem tranquila, tá? Depois, você fez o descarte, lavou essa parte de baixo, né? Aí novamente você vem aqui, com essa parte superior. Você encaixa e fecha as duas válvulas. Pronto. Tá pronto pra uso novamente esse vaso sanitário. Tá certo? Então esse é o portátil. E agora eu vou mostrar pra vocês, que é o mais indicado e mais usado hoje mundialmente, né? Principalmente na Europa, tá? O pessoal vem usando muito, que é o vaso cassete, tá? O vaso cassete, ele é mais indicado por quê? Porque ele tem todo o conforto de um vaso fixo, né? Ele é um vaso que ele é fixo, ele não tem como retirar. Mas ele tem o descarte da mesma forma de um vaso portátil, né? Que é bem prático, tá? Como é que funciona, então? Ele também, a mesma coisa, ele tem uma válvula aqui na parte da frente, onde você vai dar a descarga. Quando você abre aqui, ó, ele abre a válvula lá embaixo. Aqui na frente fica a descarga, tá? E pra você liberar a água, você vai apertar nesse botãozinho aqui em cima, né? E ele dá a descarga e limpa a água. Então, ele já vem ligado no próprio sistema de água do trailer, tá? Na própria bomba de água, né? Já é conectado. E aí você dá a descarga aqui, ele limpa e joga na caixa pra baixo, tá certo? Pra fazer o descarte, como é que funciona? Ele tem uma porta externa no trailer, por lá de fora. Onde você vai chegar nessa porta, tá? Você vai abrir a porta, certo? E aí você vem aqui, puxa essa maleta, tá? Com essa maleta em mãos, né? Você vai até um vaso sanitário comum também, tá? Puxa aqui a válvulazinha, tira a tampa, ela vai uma tampa ali. E você vai descartar e esvaziar essa caixa, tá? Essa caixa, ela tem capacidade de 20 litros. Isso varia de acordo com o modelo, a marca do vaso sanitário e tudo mais, né? No caso, esse aqui é dessa forma. Depois você abre a portinha, coloca o vaso sanitário, a caixa aqui dentro do vaso, tá encaixado, pronto, tá? Eu vou deixar algumas imagens pra vocês desse vaso sanitário, como é que ele é instalado no trailer, como é que funciona a utilização. Pessoal, esse aqui é o vaso mais indicado. Claro que também é o vaso que tem um custo um pouco mais elevado, porque ele tem porta externa, ele tem essa maleta e tudo mais, então ele tem um investimento um pouco mais alto. Mas é o vaso mais indicado hoje, tá? É o vaso que na Europa inteira só utiliza esse modelo aqui, certo? E o mundo tá caminhando pra esse sentido. E desse vaso ele é bem prático, bem indicado, é fácil de utilizar, fácil de descarte, qualquer lugar, se você tiver um banheiro, um vaso sanitário, você vai lá e descarta ele. E ele é muito bom. Então esse é o vaso K7, né? Que hoje aqui na Polo Traylor a gente também tá instalando nos trailers, tá? Tem bastante gente já optando por esse tipo de vaso, tá certo? Eu espero que tenha esclarecido um pouquinho sobre os vasos sanitários. Se alguém tem mais alguma sugestão, alguma coisa que eu esqueci de falar aqui, pode comentar aqui embaixo do vídeo, tá? Pra vocês terem um pouquinho mais claro de qual o vaso sanitário que vocês vêm comprar o equipamento, qual o vaso que vocês vão escolher, qual é que vocês acham que vão se adaptar melhor, né? Então eu espero que tenha esclarecido essas dúvidas aí, tá bom? Vou deixar algumas imagens agora do vaso aí pra vocês verem como é que é instalado, né? E até o próximo vídeo, a gente volta aí a conversar sobre mais algum assunto sobre trailismo, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí